E apesar de reconhecer o aumento de turistas e do volume de negócios, o CID pede menos burocracias e correção das assimetrias regionais. O MPD enalteceu a abertura de novas frotas e as estratégias do Executivo para a recuperação da Companhia de Bandeira, a TACV, e o PICV, por seu lado, acusou o Governo de não conseguir implementar políticas capazes de tornar o setor do turismo mais competitivo. Para o PICV, quando o Governo liderado por Ulisses Correia e Silva foi empossado em 2016, encontrou um setor com bases sólidas para desenvolver o turismo. Mas o atual Governo não conseguiu agilizar as políticas e tornar este setor mais competitivo. Walter Évora começou por elencar a carteira de investimentos públicos e privados deixados pelo Governo PICV e que não tiveram sequência num Governo MPD. Temos deficiência a nível do saneamento básico e uma grande deficiência a nível das infraestruturas e equipamentos de saúde que são fundamentais para a qualificação do destino. O Governo não adotou medidas de políticas para a melhoria da condição de vida dos trabalhadores do setor do turismo, que continuam a oferir salários baixos em ilhas onde o custo de vida é muito elevado. Não se investiu no setor produtivo nacional para que pudesse ter capacidade de fornecer o setor do turismo e as poucas empresas nacionais que conseguem fornecer algum produto aos hotéis estão a passar por enormes dificuldades devido aos problemas das ligações marítimas. Há uma gritante falta de investimento na requalificação urbana, é só vermos a situação da cidade de Salrei, da ilha de Boa Vista, onde este ministro do turismo chegou a ponto de dar instruções para não se avançar com as obras da orla marítima de Salrei. Um retrato negro que o PICV fez e que o MPD aproveitou para contrariar. Euclides Silva diz que não se pode ignorar os impactos da pandemia, bem como a retoma que neste momento se verifica. Uma estratégia que está a ser cumprida no programa do governo e com o MPD a referir que o governo tem procurado diversificar o produto turístico nacional. Tais como a implementação de um pacote de medidas extraordinárias para apoiar a retoma e o relançamento dos negócios das empresas. O posicionamento de Cabo Verde como um destino turístico seguro do ponto de vista sanitário. A materialização do programa operacional do turismo, orçados em mais de 200 milhões de euros, em que 85 milhões já estão assegurados através do Banco Mundial, 35 milhões, mais o fundo de turismo, 50 milhões. O investimento na requalificação urbana e ambiental das cidades e das vilas, no restauro e reabilitação do património edificado, na valorização do património. A construção do terminal de cruzeiros em Mindelo, que vai posicionar São Vicente como um destino turístico de referência em Cabo Verde, na região africana e no Atlântico Médio. Além disso, temos um governo que está a investir na melhoria das infraestruturas turísticas através da ampliação da capacidade aeroportuária, da modernização dos portos, do desencravamento das localidades. Em relação aos transportes, o MPD sublinhou que a estratégia do governo é recuperar a TACV, fazê-la voar para novas rotas e apresentou novidades, como os voos da Air Marroque para o SESAL, com o acordo conseguido recentemente com a visita de Ulisses Correia Silva no reino de Marrocos. A UCID reconhece que os dados do Instituto Nacional de Estatística revelam um crescimento no número de visitantes e volume de negócios, mas também acentua as assimetrias regionais que o partido quer ver corrigidas, bem como as burocracias e outros constrangimentos que afastam os turistas e os investidores. Uma das variáveis determinantes do desenvolvimento do setor de turismo é o setor dos transportes. Sendo Cabo Verde um país arquipelágico, onde as ilhas funcionam com alguma interdependência, por exemplo, em termos de fornecimento de bens, é prioritário nós termos ligações com regularidade, com previsibilidade, com qualidade e principalmente a custos acessíveis. O custo das viagens para Cabo Verde continuam elevados, a deslocação interna também é custosa, baixar os preços é uma condição para tornar o produto turístico Cabo Verde mais competitivo.